Agora a gente vai ao vivo até o Oeste do Estado, conversar com o repórter André Zanfonato, que está em Chapecó. André, bom dia pra você. Conta pra gente como é que está a situação aí na região Oeste. Moradores tiveram que sair de casa, é isso? É isso mesmo, Rodrigo. Bom dia pra você, Rafaela. Bom dia a todos que acompanham o Oeste Senuar. Pois é, apesar da chuva ter dado uma trégua nesta quinta-feira, ainda na noite de ontem, o nível do rio continua subindo em alguns municípios, como é o caso lá de Itapiranga, no extremo oeste do estado. Por lá o nível do rio já ultrapassou os 10,5 metros e hoje pela manhã deu uma leve queda, uma leve baixada de apenas alguns centímetros. A cidade já foi alagada em alguns pontos e a balsa que liga o Itapiranga até um outro município do Rio Grande do Sul, ela está cancelada as atividades desde ainda de ontem pela manhã. Outra situação que também preocupa é em águas de Chapecó e São Carlos. Por lá passam o rio Uruguai e também o rio Chapecó. Os dois subiram bastante também nos últimos dias, cerca de 7, 8 metros, dependendo do ponto lá daquela região. Algumas pessoas que moram, a população ribeirinha por lá, também tiveram de ser retiradas. O corpo de bombeiros juntamente com a Defesa Civil, com a Prefeitura, também com a Polícia Militar, auxiliou na retirada de aproximadamente 30 famílias ribeirinhas que foram levadas para os abrigos. A usina, a vazão da usina Foz do Chapecó, uma das maiores aqui da região, normalmente é de 2 mil metros cúbicos de água por segundo, passou nos últimos dias para 10 mil, ontem subiu para 18 mil e a previsão hoje é que ficasse estabilizada aproximadamente nos 20 mil metros cúbicos de água de vazão, o que poderia então também aumentar o nível do rio, mas que por enquanto não se confirma essa informação, o rio continua normalmente nos 18 mil metros cúbicos de água. Reuniões vão ser feitas, começaram a ser feitas a partir das 8 horas da manhã de hoje também, lá em São Carlos, para definir então quais são os próximos passos, já que nenhuma família mais precisará ser desalojada, desabrigada e levada para outros abrigos por enquanto. Então, outras informações, o pessoal vai repassando durante o dia quais são as próximas medidas a ser tomadas aqui na região oeste. O pessoal vai repassando durante o dia em dia.